Já tá rolando, viu? Bora! Bora! Eu vou tomar a minha e a tua Aleope! Ei! Bloco, leva o resto Ó, né? Oxê! É verdade, é verdade Manda aí! Beco do mijo! Beco do mijo! Ei! Ele tá aqui! Ele tá pegando a minha perna pra chegar na turma Cheio! Tu tá nem me vendo, tu tá nem me vendo! Fica na tua! Ei! Faz 400 anos que esse beco é do mesmo jeito, cara! O nome desse beco é do mesmo jeito! O nome do Salvador, cheiro aqui no jeito! É do mijo, né? Tá, gente? Aqui no Brasil, em qualquer lugar, você tem que tá aqui no Carnaval de Recife É, é misto de Olinda Que lindo o mijo, cara! Não tem como encontrar isso aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer coisa, Minas Gerais Tem que ficar em Olinda Vendo aqui a rua atrás de Maia E tecendo a beca do Ninho Pra ficar queimar o cheiro, Deus Vem que bora! É por aí mesmo, não é faltado não Eu acho que é bom Bora, bora, bora Diga, bora Aqui a gente vai passar pela publica do véi, que a Denise não lave Vai ficar quietinho aqui e esperar a galera dissipar Aqui passa a bota A gente vai ficar quietinho aqui no Rio de Janeiro. Sujou, sujou. Filma aí, filma aí. Ei, é voltando. Não, eu tô dizendo que a casa deles é voltando, mas a gente não quer ir pra casa deles. Ah, não? Ah, então vamos lá. Não, a gente quer ir pra um lugar pra ficar. Então os quatro... Aqui, aqui. Ei, se você tá procurando um lugar pra ficar em Olinda, sábado de carnaval, é os quatro tanto, meu irmão, é ali, ó. E domingo? Hoje é domingo? Ah, então, se você tá procurando um lugar pra ficar no carnaval de Olinda, no domingo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.